em todo o Brasil. Leva essa. Prefisa oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. 19 de junho de 2017. Depois da entrevista de Wesley Batista, o presidente ataca. Aponta o dedo para outros, tentando fugir da punição. Michel Temer apresenta queixa-crime contra o dono da JBS. Aviso aos criminosos que não sairão impunes. E o presidente embarca para uma viagem à Rússia. A Polícia Federal entrega ao Supremo um relatório parcial do inquérito contra Temer. E pede mais tempo para concluir a investigação. Em Minas Gerais, o desastre com o ônibus despedaça famílias no fim do feriado. São Paulo. Um arsenal sem proteção em poder da justiça. E em duas semanas, mais de 700 armas voltam para as mãos de bandidos. Atentado e morte em Londres. Identificado o motorista da van que atropelou muçulmanos em frente a uma mesquita. O incêndio em florestas leva luto e medo a Portugal. E seja bem-vindo. Você vai conhecer a Casa Nova do Jornal Nacional. A Polícia Federal entregou hoje o relatório parcial do inquérito contra o presidente Temer. É a parte referente à acusação de corrupção passiva. Nós vamos direto à Brasília. Porque quem tem os detalhes dessa história é o repórter Vladimir Neto. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Bonner, Renata. Boa noite a todos. Bom, é isso mesmo. No relatório entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal se concentra em uma das suspeitas que pesam contra o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, Rui. Bom, é isso mesmo.